E olha o resultado de hoje, essa deliciosa esfirra fácil, econômica e muito prática. E vamos começar a nossa massa, uma massa fácil e super econômica também, e fora que fica uma delícia. Bora lá! Então vamos utilizar para a nossa massa 250 ml de leite, vamos colocar aqui também um um violopinho de fermento biológico seco, 10 gramas, vamos utilizar também três colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa aqui de óleo, você pode colocar azeite, fica a seu critério. Ah, o sal a gente vai deixar para a gente pôr depois. Dou uma leve misturada aqui já, agora sim a gente coloca o sal e a gente coloca metade da farinha, tá? Vamos utilizar metade, a gente dá uma misturadinha e depois a outra metade da farinha. São três xícaras de farinha de trigo, então a gente precisa ficar só atento, que às vezes se precisar vai ser só mais um pouco. E agora, pessoal, vamos usar a outra metade da farinha, então em duas etapas que eu estou fazendo aqui. Vou sovar. E agora aqui, pessoal, a gente já dá essa misturada aqui na tigela e a gente já observa que já fica um pouquinho difícil, né? Vou ajeitar aqui, mas já vou transferir também para a bancada, que vai facilitar aqui. Vou transferir aqui para a minha mesa, que eu já deixei ajeitadinha e limpa, para me sovar aqui. E aqui a gente começa aqui a juntar a nossa massa. Vocês percebem que ela fica meio ali guentinha, mas a gente vai sovando e a massa vai se estruturando do jeitinho que a gente vai sovando. A gente vai sovar essa massa aí por uns dez minutinhos, pessoal. Precisa sovar bem para que a nossa massa fique bem lisinha. Então, bora lá sovar aqui agora. Cada um tem o seu jeitinho aí de sovar a sua massa, né? Feito isso, estando bem lisinha, a gente volta para a tigela. Voltei para a tigela. Coloquei um pouquinho de farinha no fundo. Plástico aqui. E vamos deixar dobrar de volume. Trinta, quarenta minutinhos. Depende aí do seu tempo. E agora aqui vamos seguir fazendo a carne. Pessoal, eu vou fazer a carne refogada, mas você pode fazer daquele outro jeito que o pessoal tempera e coloca meio suco de um limão. Também fica uma delícia. Aqui em casa preferem refogar. Então, bora lá. Aqui na panela já tem três colheres de sopa de óleo, que eu vou aqui já colocar meia cebola picadinha. Vou deixar ela refogar muito bem. Refogou um dentinho de alho picadinho também, você pode pôr mais. Deixa eu dar uma outra refogadinha. E agora aqui, pessoal, a gente já acrescenta meio quilo de carne moída. E vamos aqui misturar com o nosso refogado, né? Então, bora lá misturar tudo aqui muito bem. A gente vai juntando. Vocês já vão ver que a carne já vai se refogando. E vou mexendo aqui. Nesse ponto aqui. E agora aqui, a gente acrescenta o sal. Damos uma misturadinha aqui. Ah, e eu vou acrescentar também. Também. Aqui a nossa receita, a pimenta do reino. Mas você pode aí acrescentar o que você gosta. E agora aqui, a gente vai deixar, dar uma refogada aqui na nossa carne. Refogada aqui a nossa carne. Agora a gente vai acrescentar. Pessoal, vocês viram que eu não deixei a nossa carne seca, tá? Então, assim, ela tem aí um líquido ainda. Mas ela está refogada. Porém, eu não deixei ela fritar totalmente. Vamos falar assim, né? Agora acrescento aqui o tomate. E agora aqui, acrescento azeitonas picadinhas à vontade. Cheiro verde e o nosso recheio já está prontinho. É só deixar esfriar. E olha como a nossa massa cresceu. Agora eu vou tirar um pouquinho do ar dela. Vou dividir aqui a nossa massa em duas partes. E vou pegar uma porção aqui e esticar aqui com o rolo, tá, pessoal? Vou esticar aqui. Eu vou usar um cortador aqui redondo pra fazer. Quem tiver habilidade e fizer as porçãozinhas, já pode com o rolo. E aqui coloco uma porção, ah, está até meio exagerada, de carne. Começo aqui dobrando as pontinhas e já vou apertando. Puxo a parte de trás pra fazer aqui o formato da nossa esfirra em triângulo. E vou apertando. Escapou um pouquinho de carne, mas não tem importância que dá certinho. E vou apertando muito bem. E olha que linda que ficou aqui a nossa esfirra. Bem apertadinha pra que a hora que for pro forno, ela não abrir. E olha que linda que ficou aqui. Sigo aqui montando as demais e volto aí mostrando aí pra vocês como ficou. E aqui eu untei e enfarinhei aqui a nossa forma, coloquei todas as esfirras voltadinha pra baixo, onde a gente apertou. Vou pincelar um ovo aqui em todas, tá? Eu só bati um ovo e estou pincelando aqui e dessa forma aqui a gente vai fazer em todas. Renderam 20 unidades, viu, pessoal? Forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar aí em torno, depende do seu forno, né, de 30 minutinhos. Então, fiquem de olho. E olha aí, pessoal, o resultado de hoje. Mostrando aí pra vocês como ficou. E olha que delícia a nossa esfirra de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.